E aí galera, vamos continuando com a série de GTA 2 Vamos agora para a quinta missão com os cientistas, né, antepenúltima missão Bom, e agora vamos fazer a missão de Labratz Clan Tem que ir lá pro vilarejo dos Aibats e acabar com todo mundo Bom, e eu vou pegar um carro rápido aqui Bom, e aí Bom, e aí Eu escolho o CREDICS CODE! CREDICS CODE! CREDICS CODE! CREDICS CODE! CREDICS CODE! CREDICS CODE! Rebel Radio é apenas dirigido por a famílias de emergência de 4 áreas. Márcio, né? Você crack this one too! Rebel Blade, you're a dude! A mancha de tracos é um parceiro favorito de meu filho, Lady Fran Hawes. É isso aí! Eu sou para o hospital! Eu sou para o senhor! audible A Ulax Chega A Ulax A URQ A URQ A URQ É A URQ A URQ A URQ A URQ A URQ nada melhor do que fazer isso aqui de carro esse aqui é bom esse caminhão porque ele é largo, mais fácil de pegar os alvos é só ficar fazendo essa rota aqui que fica parecendo eles esse caminho aqui é lento, mas ele tem um controle muito bom só como ele vira bem só mais dois já era missão completa galera só vou sair dessa área aqui vou sair com estilo aqui com o carro deles parece que triplicou a quantidade de capanga aqui do zaibatsu não oi ah por pouco hein bom é isso aí então galera foi feito todas as missões para o reddnx e cinco para os cientistas então falta mais duas aí depois a gente começa a completar as missões aí pro zaibatsu valeu galera prosseguimos aí com a série na próxima parte até mais e aí e aí